Música Quer saber como é a rotina de um atleta paralímpico? Sigamos de perto o dia a dia de treinamento do corredor Carlos Bartô. Ele chega a correr 130 km por semana. A rotina de treino para atleta que busca um alto nível não é fácil, é bem dura. Para o atleta paralímpico, mais ainda. Meu nome é Bartô, eu sou atleta paralímpico cego e eu sou especialista de 1.500 e 5.000 metros. Música Segunda, quarta e sexta, pista. Música Terça, quinta e sábado, treinamento de rua, academia à noite. Domingo eu não treino. Música Olha, eu chego a atingir no treinamento, quando está no pico pré-competitivo, eu chego a atingir 130 km na semana. Eu já participei de duas Olimpíadas, eu participei de dois Pan-Americanos, Rio de Janeiro e Guadalajara, cinco medalhas no total. Música Talento que ele tem inato, capacidade de superação e muito trabalho. Música 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 Música